Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à área de membros. O YouTube liberou o clube dos canais para todo o canal pequeno, assim como o meu, porque o YouTube sabe que a gente não tem milhões de inscritos, a gente não pega milhões de visualizações, então a gente não ganha muito dinheiro com o YouTube. E com os clubes dos canais, todo o canal já monetizado, como o meu, pode ganhar dinheiro diretamente do público, né? É só o pessoal aí, que são os inscritos do canal, se tornar membro aí do canal. Assim, todo canal pequeno tem muito mais chance de sobreviver no YouTube, ganhando aí uma pequena renda, uma pequena contribuição diretamente do seu público, diretamente de vocês, os inscritos aqui do canal, né? Então apoie aí o canal enquanto puder, tá? Eu fiz vários planos, tá? Baratinho, uns médio, uns maiores. Quanto maior o plano, maior o benefício também, tá? E desde já eu agradeço de coração todo mundo que contribui aqui com o canal, tá? Agradeço demais aí, tá? No mais é isso, muito obrigado. A sua contribuição com certeza vai ajudar o canal a ir pra frente em todos os aspectos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.